Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Richard Coelho, sou de Mogi das Crições São Paulo Estou passando aqui rapidinho para falar com vocês do curso online do Gerson que é Especialista em Dashboards no Excel O que esse curso aborda? Esse curso aborda, no momento, estruturação de dados que muitas pessoas não imaginam quão difícil é fazer porque normalmente demora de 70% a 80% do seu tempo é a parte de estruturação e o Gerson foca nessa parte e é através do que? suplementos do Excel como Power Carry, Power Pivot muitas pessoas nem conhecem então aproveitem, só esses dois cursos que as aulas são do Power Carry e Power Pivot já pagam valor o Gerson ainda mostra a parte toda de estruturação de dados parte visual, dicas de visual de onde ele tira suas referências para fazer harmonia de cores então ele explica tudo lá e uma parte bem legal que eu acho do curso que é uma parte externa, se você for ver é a parte do grupo, do Telegram que o Gerson, todo momento, os outros alunos que somos chamados de Dashmakers todo momento o grupo está ativo então aproveita a oportunidade o Gerson, para mim, é referência no Brasil hoje referência, você pode pesquisar em qualquer lugar ele é o cara dos Dashboards painéis, se você quer mostrar um exemplo para você, quer mostrar o seu trabalho e mudar a forma das pessoas verem você veja o curso, veja mesmo aproveite a oportunidade, até mais o que é o seu trabalho e mudar a forma das pessoas verem você o que é o seu trabalho e mudar a forma das pessoas verem você o que é o seu trabalho e mudar a forma das pessoas verem você o seu trabalho e mudar a forma das pessoas verem você